O glutamato monossódico, como está aí, o risco dos realçadores de sabor. E eles, na verdade, são o veneno que nós colocamos na nossa mesa. Por quê? Porque realmente ele é um veneno. Mas nós não sabemos ou não temos ideia de quanto que isso verdadeiramente pode ser danoso à nossa saúde. Então, o glutamato monossódico, também na sigla em português, GMS, ele é um realçador de sabor ou quimicamente conhecido como glutamato monossódico. Em inglês, monossódium glutamate, MSG, ao contrário. Mas é bem parecido, dá para entender, mesmo que seja na língua inglesa. Então, quando nós encontramos nas embalagens dos alimentos industrializados, muitas vezes ele vem com esse nome, assim, digamos, inocente, realçador de sabor. E, na verdade, ele é um grande vilão que, inclusive, para quem tem hipertensão, não deve consumir. Porque o problema em relação a elementos químicos de quem tem hipertensão está no sódio. E o glutamato monossódico, ele tem 21% de sódio. Então, vejam só. E hoje em dia, o glutamato monossódico, ele está, inclusive, nos alimentos doces. Antes, era o alimento salgado, mas como ele realça sabor, seja doce ou salgado, eles passaram a usar nos alimentos doces também, porque cria um vício. Como realça o sabor, o nosso sistema nervoso, o nosso paladar, é como uma droga, gente. Isso ativa áreas do nosso cérebro, como as drogas também ativam. Então, causa um vício. Entendem? Então, ele é 78% de ácido glutâmico livre, mais 21% de sódio e 1% de contaminantes. O nosso corpo, ele não foi feito para receber nenhum tipo de contaminante. Nem mesmo 1%. E ele, como eu falei, vai na área neurológica do nosso cérebro. E ele é uma excitotoxina, isto é, é uma substância que vai estimular as células nervosas, inclusive podendo danificá-las ou matá-las. Por isso que nós vamos ver mais à frente os efeitos desse glutamato monossódico. E aí, se torna extremamente perigoso se associado ao glutamato, que nós temos no nosso corpo, que é um neurotransmissor estimulante. Então, nós temos o nosso sistema de estímulo natural, só que ele tem uma regulação. Quando está demais, ele fecha a torneira. Agora, se eu consumo algo artificial que tem uma ação excitatória e não tem uma torneira para fechar, ao contrário, eu fico botando naqueles cubinhos, naqueles caldinhos, o amor. Quem não lembra dessa propaganda? Só que não tem nada de amor. É o veneno. Então, aqueles caldos, aqueles cubos, aqueles pós, são todos substâncias excitatórias neurais, para dizer o mínimo, porque ele também é responsável por alguns tipos de câncer. Ok?